E aí galera, Vanguardia aqui com vocês, dando sequência ao nosso detonado de Red Solstice 2. É, eu tô viciado no cheirinho dessa porcaria, desse negócio de melissinha, viu? Filha da mãe, por que que eu fui comprar essa bosta? Dito isso, continuando. É, um detalhe pra vocês, tá? Eu tava almoçando enquanto eu tava olhando e, aparentemente, isso aqui é Phobos, tá? Esse asteroide. E ele se mexe bem lentamente na tela, tá? Tipo, ele tava, tipo, aqui assim na hora que eu comecei a olhar, tá? É, até esse pequeno detalhe os devs tomaram atenção em fazer. É, é o tipo de coisa que, assim, não aparece, mas mostra que os caras tão comedidos à qualidade. Eu acho isso super valioso, tá? Então, beleza. Aí aqui é o seguinte, a gente precisa pôr uma nova pesquisa. Então vamos clicar em Facilities e ver o que a gente precisa. Aqui é o Recon, Intel Regeneration for Region, Minimum Intel for Region. Ok. Então a gente precisa de Dropship Airframes e Advanced Airframes. São os dois próximos que a gente vai pegar. Então, provavelmente vai vir do Landship Support, né? É, exato. Então vamos pesquisar Landship Support. Vamos vir aqui em Engineering. A gente vai mandar treinar um médico. Não, não vamos não. Esquece, eu tô juntando dinheiro pra fazer Outpost. Esquece, 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 esquece. Outpost é mais importante. Então a gente vai vir aqui em Facilities, Upgrades. E o setor que eu tava preocupado era Icaria. Então vamos voar até Icaria. E vamos gastar um tempinho. O que que é? Especialistas, eu honestamente não me importo com eles agora. Vamos dar um Scan for Intel aqui. Próxima Research. E aí ele liberou pra gente o Medical Care. Lembra que eu falei que tinha três itens que usava no Drop? Esse aqui é o terceiro deles, tá? É o Medical Care. Beleza? Então agora a gente vai pegar Airship, Airframes, se eu achar onde tá. Aqui. Dropships, Airframes. Então Research. Tá. Liberou pra gente o Medical Care. Medical Care é ridiculamente barato. E ele te dá 5 de HP Regen durante a missão inteira. Tá certo? Vale muito a pena. Isso aqui deixa o jogo muito mais fácil. Tá? E ele é o upgrade mais barato do jogo inteiro, literalmente. Tá certo? A gente vai usar ele bastante. Não agora, mas mais pra frente. Vamos continuar nosso Scan de Intel aqui. Aí, beleza. Pegar a próxima Research. Advanced Airframes. Já vamos fazer ela. Vamos vir aqui em Upgrades e pegar o Recon Squad. Tá? Então agora a Intel que a gente gera naquela região é aumentada em 20%. Na região adjacente em 20%. E o mínimo de Intel que ambas as regiões podem ter equivale a 1. Tá certo? Só que só vale pro local que tiver o Headquarters. O que que é o Headquarters? O Headquarters é onde tá a nave. Eu já vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se dá pra ver por aqui que é mais rápido. Se ele mostrar... Se ele mostrar... Se ele mostrar, eu não tô vendo onde, tá? Não, ele não mostra. Mas tem um jeito fácil de ver, ó. Aonde tá a Dropship, você vai dar um zoom. Passei um pouco pelo mapa e eventualmente você vai achar onde tá o teu HQ. O HQ é aqui, ó. É onde tá a Landship, tá certo? Fica com esse ícone aqui, ó. Tá? Então ele aumenta o Intel nessa região e nas regiões adjacentes. E isso é importante porque aí o seu HQ vira uma maneira de você controlar o spread do Stroll. Tá certo? Então vamos continuar subindo aqui, cara. Aí, beleza, ó. Gather Intel, perfeito. Tá mais um de Intel pra todas as regiões adjacentes, um especialista 25 de Supply. Então a gente vai fazer essa missão. E aí agora a gente tem Artillery Support e Air Support. A minha dica pra vocês é a seguinte. Sempre que vocês forem trazer o Heavy numa missão, coloca um nível de Artillery Support. Por quê? Porque isso aqui destrói a parede dos edifícios todos, a maior parte delas. E aí fica fácil de você ter acesso a locais que estão fechados, tá certo? A gente não vai fazer isso nessa missão. Beleza? E o Air Support, ele dropa itens perdidos no meio da missão. Honestamente, eu não acho que vale o Deploy. Tá? Sendo super honesto com vocês. Beleza? Então aqui a gente não vai trazer nada. Next. Next. Essa missão a gente vai vir com o Demolisher. Ou Demolition. Demolisher. Nossa, que sexy. Beleza? Ou a gente vai ser mais Vida Louca. Hum... Vamos ir ser Vida Louca, variar um pouquinho. Vamos ir com Assault. Tá? Só que aí a gente vai trocar a S-Guard dele e vamos colocar alguma outra coisa no lugar. O que a gente vai fazer pra pôr essa outra coisa? Não, não tem jeito. Ele tem que ir de S-Guard mesmo. E a Salamandra é boa pra fazer Crown de Control. Tá certo. Então nós vamos assim mesmo. Tá com o Giant Pack, tá com a Energy Blade. E o resto das Skills é metade passiva, metade não. Então beleza, tá ótimo. Vamos assim mesmo. Antes que eu arrependa e mude de ideia. Isso aqui ele tá falando das Power Stations, tá? No geral, né? Tem as Weather Stations também. Então aqui é um, dois, três. Executor, eu tenho localizado informações na mística administrativa dentro de um setor sobrevido. Eu detecto nenhum signos de vida humana dentro. Um bunker parece mais um time. Mas nós precisamos. Seja aquele locker. Ele fala isso conforme ele vai abrir uma Standard Door pra destruir dois Estronenses. E pegar os Lockers. Locker, Locker. E eu vi outros Lockers. Pronto, chega. Tá ótimo. Precisa mais do que isso. Aqui, vamos dar Reload. Pegar Power Cell. Gastar Power Cell. Pôr um nível em Light Weapons. Beleza, o Gathering Tell lá embaixo. Tentar não pisar na Biomassa. Aquilo ali foi um tiro crítico, tá? Por isso que fez 400. Esse foi outro tiro crítico, por isso que fez 400. O crítico da S-Guard é meio altinho. Lógico, SMG. O módulo da S-Guard não é muito bom não, tá? A arma já é meio boa por natureza. Tá. E aqui a gente tem que pegar o acesso do outro lado. Não fala que o Terminal não tá ali dentro. Ufa, obrigado, jogo. Tá. Então agora a gente tem que pegar esse Terminal. Hoje eu tomei lentinho nos Clicks. Aí tá mais rápido que eu. Eu vou já tirar esse Stain Explosive porque eu não vou usar isso aí com essa classe. Os Flares também não. Incendiary talvez a gente use. Vamos deixar ele quietinho aí por enquanto. Ativar esse Power Relay. Talvez eu fui mais rápido aí. De novo, isso tá lento. Tá, pra entrar aí... É aqui, aqui e aqui. O maior motivo de eu gostar tanto da HPR na mão da AI é que na mão da AI a HPR faz Splash, né? Ela faz na mão de qualquer um. E as outras armas não têm esse benefício. Exeggutor, multiple Strollhulls are emerging in the sector. Marking locations. It is advised to close them to prevent further spawns. They got inside. So much for how will Barrick's plan to build bunkers everywhere. Terminou porque eu tenho muita certeza que ela vai mandar pra fazer isso. Minha batata. Opa, super marinho. É, eu percebi, moço. Se eu não tivesse falado, eu jamais teria visto. Tá hora do lancer chãos. Extraction point marked. It is advised to move toward the location. Em um time, um brancor de placo. Pra passar, eu já estou comprando. Bom, pode ser. Tem um... Tem. A gente vai sair por esta porta. Ok? E vamos fazer esse rapel aqui. Uma boa saída de ermigência. Beleza? Perfeito. Agora a gente pode ir fazer os Strollhulls. Então, totalmente fora de mão. Beleza. Vamos tirar aqui. Pô, você, 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 você. Enfim, deu tudo certo, como deveria ser. Usar o jump pack. É, o jump pack faz sim dano quando ele pousa, só num registro. Vocês viram que eu destruí o carro? Foi um bom teste. Terminando o relato de energia. Reloadando, guarda-me. Terminando. Mesmo que não tenha marine nenhum perto dela, só que ela demora bastante para carregar, se não tiver ninguém. Fale-se. Reloadando. Deixa eu pôr essa munição de energia para liberar inventário também. Agora a gente está nos alvinhos do amor. Deixar o fogo trabalhar. O que disseram que a gente tinha de munição? Se o fogo não matar agora, a gente tem que matar do jeito difícil. Beleza, então tem que ser de edifício. Vamos pegar o explosive barrel. Tacar aqui. Ele pegou o carro, beleza. Tá, vamos dar um tempinho que a gente está meio cercado. Aqui viram coisas mais difíceis do que eu esperava nessa. Vamos dar um kite neles aqui. Reloadando, guarda-me. Reloadando. Destruir a armadura dos dois. Ver se a gente consegue pegar esse barrel. Não, ele detonou no meu pé. Isso é o risco que você corre quando você tenta pegar a barrel. Beleza. Para você vir aqui. Vamos precisar de primeiro. Escolhendo os targetons. Isso foi a Wave 8, porém. O que me assustou um pouquinho. Porque foi a Wave mais difícil que a gente enfrentou até agora com a acusagem. Boa trabalho executor, local de emergência 2º de emergência marcada. Onde é? Ok, só andar em linha reta, está fácil. Vamos ativar esse Power Relay. Como é que a gente está de munição? É bem normal. Vamos abrir esses 2 Lockers. Eu vou deixar esses 10 Explosives aí por enquanto, não vou. Acabaram de sair da minha bag. E aí é que a gente vai tentar destruir isso aqui de uma maneira mais inteligente. Foi? Quase. Agora foi. Reloadando. Engageando. Reloadando, cobre-me! Reloadando. Agora a gente só tem que evacuar. Então... É só fazer a linha de volta aqui. Vamos ligar esse Power Relay. Abrir esse Quality Locker rapidinho. Vamos resgatar os civis? O jogo para de me dar missão. Está pesado já. Reloadando. Marquando o local. Enfimada. Mas é calmo. Nós vamos até o último ano. Vem cá. Vou derrubar a porta no pé. Vamos ver se a gente pega um pouco de munição, já que a gente já entrou aqui dentro mesmo. É a guarda, claro que é a guarda, o que seria a S guarda? A guarda não me interessa. O evac dos civis é aqui, se eu não estou entendendo direito, é 13 segundos. Deu? Deu. Beleza, vamos embora. Já ficou pesado demais, eu não quero ver o que tem depois da Wave 12 não. Uma missão de dois pontos, a gente fez muita missão secundária. Beleza, fizemos duas missões secundárias, nada bom. Precisamos rapidinho. Então tá aí, ganhamos o Intel, especialista, 25 de supply. Ganhamos mais três especialistas, reduzimos em uma infestação. Perfeito. Agora eu preciso lembrar qual era a região que eu estava, a Aricária, vamos voltar para lá. Antes. Especialista, eu já falei que eu não me importo nessa altura do campeonato. 60 é o que você precisa. Tá. Ah, vou ser. Gather Intel? Em que lugar que é essa missão? Dá para fazer assim. Vamos fazer ela. Então, mesma coisa, tá? Quick no supply. Next. Só que essa a gente não vai de Assault, tá? Assault é pesadaço de jogar. Vamos ir de Demolition. Demolition é mais legal. Na verdade, vamos fazer um negócio diferente? Vamos ir uma de Marksman, vai. Antes, deixa eu só ter certeza que os Soldiers... É, os Soldiers são todos regenerados, a gente pode arriscar, tá? Então, vamos ir uma. Porque eu não joguei com o Marksman ainda, nem com o Raycon. Então, vamos ir uma com o Marksman. O Marksman dá para fazer umas coisas legais com ele. Então, vamos tirar toda a equipe dele aqui. Vamos pôr as coisas primárias que eu preciso para ele. Eu preciso de um Primary Extender. Pronto. Que aí a gente pode colocar nele a HPR. É, eu vou jogar uma com a HPR para vocês verem. No lugar da Stinger, a gente vai colocar a Vindicator para vocês verem a arma. Não é um setup legal, mas nós vamos fazer. Além disso, eu vou precisar de um Agility. Um Agility é bom o suficiente. Então, vamos lá. Aqui em Defense. Sonic Flash Bang não me ajuda. Smoke Grenade é... A Smoke Grenade, na verdade, pode até ser útil. Dura 12 segundos, reduz a velocidade em 14%, né? E o Stalker? Ah, é o Passivo. Tá, o que ele faz? N Secondary Weapon. Nossa, isso aqui é muito bom. Tá, é muito bom por causa da Vindicator. Muito bom. Tem nem o que ver. E o próximo que a gente quer aqui, deixa aberto por enquanto. Offensive. Vamos ver agora. Critical Hit. O Viking tem chance de crítico. 1%. Não é relevante. Silent Hunter. A desabonus, efetive kill, secundary weapon. Higher levels, additional effects. Speed critical, bônus e damage. Hum... Tá. Toda vez que eu matar alguém com uma arma secundária, eu ganho esses bônus. Pode ser interessante. Vamos ver o resto. O Target Marker eu nunca consegui fazer funcionar, tá? O que ele faz é o seguinte. Eu deveria fazer. Eu vou ler o que está escrito no texto, tá? Coloca um stack de buffs para cada kill com a arma primária. Na ativação, ele vai dar um refil no magazine da arma secundária, né? Ele vai recarregar o clip da arma secundária, se ele estiver vazio. E vai colocar designar alvo, se o alvo for atirado com uma arma secundária dentro do tempo desse debuff, tá? Então, tecnicamente, se você não tiver munição de arma secundária, isso aqui te dá um tiro de munição de arma secundária. Se eu entendi direito, é isso que ele faz. Só que repara que ele está escrito Active Dash Sniper. Ou seja, só funciona para arma sniper. Tá? Só que ele fala de todas as armas secundárias. Nós vamos usar para testar essa teoria. Beleza? Vai ter o Spot Target e não aplica. Isso aqui não ajuda a gente. Rapid Fire é só para Sniper, também não ajuda. Vamos ver o que tem de suporte aqui, legal. Flare Gun é útil para caramba com Vindicator. Eu vou ler o que ela faz para você. Ela coloca literalmente um Hold Flare. Pronto, vai. Vamos simplificar. É um sinalizador. Você atira um sinalizador no chão e esse sinalizador atrai os inimigos para ele. Beleza? Não? Ocular Implant faz o quê? Ahn... Tá. Não. De jeito nenhum. A não ser que o Ocular Implant cooldown 15 segundos... Duração. Não. Não vale a pena. Conceal. Conceal não ajuda. Sniper Rounds não ajuda. Snare. Nanonet e o Snare que são importantes. Nanonet e o Snare que são importantes. O Nanonet talvez sirva com alguma coisa. Vamos ver o Tracker pulsar. Não. Vamos colocar Nanonet, tá? A Nanonet ela é tipo um Snare que reduz a velocidade dos inimigos. Tá certo? Coloca supressão neles. Na prática é isso. Se bem que nem adianta, pô. Não. É muito pesado. Isso aqui é para fazer Capture. Deixa para lá. A gente vai só com essas três skills mesmo porque são as skills que são relevantes para o setup que eu estou fazendo. Beleza? Beleza. E aí... O que a gente vai colocar aqui vai ser Trusters e Adaptive Systems. Aliás, não dá para pôr Adaptive Systems aqui. Vamos guardar só a mula. Trusters e Adaptive Systems. O Marauder faz o quê? Uh! O Marauder é mais interessante que o Trusters. O Marauder, por 12 segundos, ele aumenta o dano e a sua velocidade. Tá? Dano com Light Weapon e a sua Speed. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos colocar Marauder e aqui a gente coloca o Trusters. Beleza? A gente põe os dois. Aí fica Nice. Ok? A gente com essa arma aqui tem que colocar um Primari Capacity. E o resto agora é balancear tudo, tá? Então, vamos colocar Power Core. Power Core Overwatch. E aqui em cima, vamos ver se a gente consegue pôr um Life Support. É... Consegue, mas passa um pouquinho o Cap. 3.95 é lento demais. Não pode. Tá? E o que mais que eu posso pôr? Que não gasta tanta energia assim. Eu posso pôr um System Plating com um Power Core. Isso dá certo? Dá. Tá? É melhor um pouquinho a nossa Kinetic Resistance, mas é, sei lá. Ou eu posso colocar dois Life Supports. Passar 5? 5 eu tô feliz o bastante pra deixar. A pergunta de 1 milhão de dólares é essa. E a resposta de 2 milhões de dólares é não. Então, a gente vai colocar mais um Power Core aqui pra ter mais Ernie de Regen e poder usar HPR. Beleza? Então, é isso aí que nós vamos fazer. Não é um setup bom pra classe, tá? Já vou adiantar pra vocês. Mas... Vai mostrar pra vocês o Vindicator com HPR, que é o que eu quero. Tá legal? Então, lembrando. A gente tem a Flare Gun, o Target Marker, que é a nossa Skill Primária. E o Stalker, que é a Skill Secundária. Beleza? Então, vamos ver como é que vai ser isso aqui. Vai ser um desastre, tá? Eu já tô adiantando. É o que eu falei. Isso aqui não é o jeito que você deve jogar com o seu Marksman. Tá certo, gente? Eu só tô ilustrando pra vocês um setup dele. Porque essa classe não é pra fazer PvE. Ou PvE que eu falo a campanha. Ela é pro Skirmish. Tá certo? No Skirmish, ela é até razoável. Apesar de eu achar ela a pior classe do jogo. Ponto. Mas ela até é razoável. Agora, na campanha, é lixo. Essa aqui é um grande peso de papel. Então, dito isso, vamos lá. Um. Dois. Executor. Eu tenho localizado informações úteis. Se eu pegar minha Vindicator e parar. É, ela funciona. Eu tô stealth invisível e posso atirar. Isso aqui é o alcance da Vindicator, tá? A arma é devastadora. E se você troca pra arma primária, ele sai do stealth. Beleza. Então a gente já sabe que o stealth, pelo menos, funciona com a Vindicator. Essa era uma informação importante que a gente precisava. Gather Intel. Acelerar as coisas um pouco. Eu estou a thấy. Massa essa prática. A Vindicator tem esquema para usar ela, tá? Vamos supor que a onda dos inimigos está aqui. Você aperta o CTRL, manda o teu grupo para lá, para aqui, troca para a Vindicator e deixa ele estancando e espera. Na hora que ela der o charge, você atira, troca de arma, manda ele seguir você de novo e continua andando, tá? É assim que usa a Vindicator, certo? Só para vocês saberem. Se eu não fizer isso, é porque eu errei. Aproveitando a deixa... Vamos ver o que essa criança faz. Vamos, Doc. Tá? Dois tiros, biomassa, down. Só que a gente gastou 100% da munição da Vindicator no processo, tá? Só deixando bem claro isso para vocês. O road flare é legal, é isso aqui, ó. Os inimigos ficam presos e atraídos a esse flare. Isso aí ajuda pra cacete a sair do meio de horda. Terminando. Terminando. Eles chegaram dentro. Muito tanto para o plano de Howell Barracks de construção de montagem em todos os lugares. Coloque o reléio de poder. Coloque o reléio de poder. Coloque o reléio de poder. Eu tenho marcado algumas suprimentos no local designado. É recomendado retirá-los. Coloque aquele reléio de poder. Eu vou ativar a skill só para ver se eu ganhei uma munição. Eu ativei e não ganhei, tá? Dito isso, talvez eu não tenha matado ninguém com arma primária. Então, nós vamos garantir que nós vamos matar alguém agora. Acho que já está bem óbvio que pelo menos um desses aí a gente pegou, tá? Mas vamos lá. Vamos continuar pegando stacks disso. Meta-se. Ele ficou pela reserva. Nascimento concreto. Na wow, está claro! Alguém, está na sua frente. Agora está quem é a que você gosta de poder. Dessegure as protegidas. Você vai manter os jogadores. Você vai ter o seu lugar que está em sua falta. Consolidado, já está lá o seu lugar. Beleza, falta essa evacuation, mas lógico que a gente vai fazer os suplais. Pronto, completamos. Os suplais estão lá na casa do caramba, vai ser interessante. Beleza, ele morreu, vamos tentar de novo usar isso aqui, e eu continuei não ganhando munição, tá? Então, essa skill aqui, se ela dá mesmo o refill, é só para o sniper, tá? Ela não funciona para a nossa arma primária. Beleza, eu tenho 100% de certeza disso. E, curiosidade, tá? Quando eu estava de sniper testando, ela também não funcionou. Então, vamos usar aqui o nosso secundário e ammo que a gente pegou no chão mesmo. Agora a gente tem mais 4 tiros de Vind. Relaxa que até o fim da missão a gente vai usar e dar um estouro com essa arma ainda. Vamos gastar esse herni de ammo aqui, dar um free reload. Vou mandar o pessoal pegar os lockers ali no norte, enquanto a gente anda aqui pelo sul. Pegamos uma munição secundária. E um chain explosive que não me interessa. Explosive turret é sempre bem-vinda. Pegamos mais 3 lockers ali. São secundárias. Dois clipes de primária, ou 6 no total. Dois lockers de clipes de primária. Nada mal. Jogo, eu não estou reclamando, mas você está pegando leve comigo. Obrigado. Tá. Vamos por baixo, mais perto um pouquinho. É, mais perto. Por cima teria mais loot, mas tudo bem. A gente não está precisando de loot. Bom, como essa skill não funciona, então vamos tirar os pontos dela e vamos colocar os pontos aqui, que essa skill é super útil. Terminator. Terminator. Era um Terminator. Vai ser um tiro da Vindicator. Essa arma é muito, muito forte. Só que ela é muito em prática de usar, por isso que a gente não carrega ela. Eu tenho detectado outra onda de suprimentos en route para sua localidade. Pegue a posição até que eles chegam. Agora em dois segundos a gente já fica invisível, tá vendo? Aí ficou tranquilinho para dar o charge e usar ela agora, se precisar. O Marksman é a melhor classe que tem para usar a Vindicator e tal. O pessoal fala que é o Terminator, não é. É o Marksman. Só que o problema é que você não tem as skills que precisa para usar as outras armas juntos. Esse bicho vocês não viram ainda. Até é um bicho voador. Ele voa e fica cuspindo, meleca, depois ele pousa no chão depois de alguns segundos. Beleza, agora a gente tem munição para dar e vender. O máximo de munição que dá para pôr na Vindicator são 10 balas. A gente sabe disso agora. Então é só vazar agora. E esse setup aqui dá para usar a Vindicator numa boa, tá? A vantagem da Vindicator é que como ela não escala bem com level up de damage, ela é uma arma muito forte para o Marksman, tá? Independente se você vai usar a Sniper ou não, traga a Vindicator. Um trouxão morreu por explosão. O player leva dano muito, mas muito reduzido de explosão, tá? Os inimigos têm um multiplicador tipo vezes 10, tá? Em relação ao que você leva. É bizarro assim a diferença. Reloadando. Beleza, tá no nosso caminho. Então vamos fechar esses straw holes. Pretty short, claro que eu não estou de Demolition. Não. Deixa o dano explosivo mesmo. Vem secundário em Amo. Secundário em Amo é mais importante, a gente está com a Vindicator. Vindicator você tem que andar com um stack de secundário em Amo na sua bag, não tem jeito. Pronto. O que é esse daqui? Nunca saberemos. Então vamos tentar pegar três com uma só. Bom, pegou, né? Só não matou. Tentar pegar esses três agora, sem destruir o sistema secundário. De novo. E o último tiro. Beleza. O que que era? Strike 4. Eu não lembro o que o sistema do Strike 4 faz. Não dá uma olhada. Aumento o dano em 30%. O Strike 4 é aquele rifle fraquinho, tá? O rifle que eu falo é arma secundária e rifle sniper. Se a memória não falha, tá? Eu posso estar confundindo com a arma primária. Que está no heavy. É uma das duas. Beleza? Missão tranquilinha. Deu para vocês verem o poder da Vindicator, tá? A Vindicator, se você pegar um Power Cell com ela, ela faz o dano amplificado, tá? Eu nunca vi esse efeito porque eu nunca consigo pegar uma Power Cell quando eu estou de Vindicator. Mas se você encontrar a Power Cell no multiplayer e você ver que alguém está usando a Vindicator, sempre dropa elas no pé do cara. Você vai ajudar ele bastante. Agora, o que isso faz da Vindicator, só os devs sabem, porque ninguém usa essa arma. Bom, duas missões secundárias, tranquilinho. E esse é o Marksman fora do habitat natural dele, tá? A próxima missão fácil que tiver, eu vou com ele, aí eu vou pôr ele para o jeito que ele tem que ser no multiplayer, tá certo? Porém, era o que a gente tinha de tempo por hoje, tá meninos? Obrigado pela audiência de vocês, aquele abraço e até mais.